Estou chegando de mansinho Está pra chegar Trago uma sacola moja Sem nada dentro pra mostrar Mas trago um coração imenso Cheio de esperança E amor pra dar Venho vindo de tão longe Com os pés cansados De tanto andar Mas sou destímido e forte Que coisa tão pouca Não vai me assustar Sou bastante persistente Não sei o que é medo Não posso parar O meu plano foi traçado E o novo mundo Eu vou começar Aplausos Aplausos Aplausos